Bom, começando a trilha aqui do Little Lawson, começa nessa estradinha aqui, estamos nós, aqui, ok. Então, vamos lá. Aquela ponta ali, aquele é o South Lawson Peak, para lá que nós estamos indo. Ali o nosso destino. Aqui é duto de alguma coisa aí, de água aqui, mas para que isso, né? Será que está canalizando rio? Vamos lá. Entramos na floresta e agora começa a subida. Agora, razoavelmente inclinada já, bastante gelo no chão, estamos usando o crampon, os micro spikes. Bem íngreme. Tendo ao pico aqui, pelo menos parece mais uns 100 metros, alguma coisa. Bem inclinada aqui, mas a vista é bonita. Olha, já dá para ver o lago ali. Subir aqui, continuar subindo. Subir aqui, continuar subindo. A trilha está bem cavada. Como subir em degraus aqui. Então, tá bom. A trilha está bem cavada aqui, a neve acaba. Vamos subir. Falso pico, pico verdadeiro, está lá no fundo, olha. Esse daqui já tem aqui que... Chegando no ridge Chegamos no pico Continua para lá A gente pode tentar um pouquinho mais Vamos ver isso aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Bonita vista daqui é Aqui é o fim da trilha Em cima do ridge Aqui Só para baixo Então uma bela Bela gap Até continuar ali Mais derretida agora Vai ser um bom desafio O terreno é bastante inclinado E aí Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos aqui dentro da floresta, mas eu queria mostrar para vocês a coisa de março aqui. Ainda é inverno, mas descendo aqui, manga curta, porque está bem quente. É inverno no Canadá. É inverno no Canadá. Estacionamento de novo. É isso. Vamos para o carro agora. Chegando de volta, estacionamento. Essa foi a Little Blossom Peak. South Blossom Peak. Vamos lá. 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 Vamos lá.